Qualquer um que me conhece saberia que eu não ficaria esse tempo todo parado sem fazer nada. Sempre procurei ser resiliente e tirar algo de positivo diante das dificuldades. Nos últimos dois anos eu lancei dois álbuns. A última coisa que eu teria em mente seria lançar um terceiro álbum. Após o destino, fiz diferente. É difícil encontrar inspiração quando não estamos em contato com o público, quando não estamos viajando. Eu tive que buscar inspiração dentro de mim mesmo. Então eu me perguntei o que eu tenho agora que eu não tinha antes. A resposta era tempo. Agora eu tenho o tempo de mostrar em forma de música, em forma de arte, meus sentimentos e as minhas emoções. As músicas nesse álbum representam vários sentimentos, várias emoções. Sim, achei as respostas que eu estava procurando entre de mim mesmo. O que eu precisava... Era tempo. O que eu fiz. Eu vou me, eu vou me, eu vou me